Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. Nós entramos no ar logo depois do radar e vamos até às sete horas da noite, tratando aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família. Então vocês podem perguntar aqui sobre todos esses assuntos através desse endereço que nós estamos colocando aí no seu televisor. Vocês podem mandar perguntas para o nosso telefone, que é o 3230 1530, podem usar o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, podem usar o nosso WhatsApp também que é o 98451-6352 ou então, se vocês preferirem, podem usar também a nossa página no Facebook que é página do Consumidor em Pauta. Hoje nós vamos tratar aqui de direito do consumidor. Eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez, no estúdio da TVE, esse amigo que é um dos fundadores desse programa, dos criadores desse programa e é uma pessoa extremamente envolvida na questão do consumidor. Já que amanhã é o dia internacional do consumidor, eu tenho o prazer de receber aqui hoje o doutor Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor. Boa noite, doutor Santini. Boa noite a todos. Tudo muito bem, né? Combinamos hoje a camisa. Combinamos hoje, né? A camisa está combinando. Pena que eu não tinha uma gravata tão bonita como essa, porque eu teria a posse. O doutor Santini e o professor Cláudio Bonato, juntamente com o doutor Guido Meixe, estiveram aqui há, isso há muitos anos atrás, em 2013, para que a gente fizesse um programa chamado Consumidor em Pauta. E eu tive o prazer, a honra e o orgulho de ter sido escolhido para apresentar um programa desse. Tão grande foi o sucesso que até hoje o programa teve um tempo fora, voltou, mas o doutor Santini está aqui comigo ainda, como um dos baluates daqueles que criaram o Consumidor em Pauta. É, o Machado Filho dá muito elogio para todos, mas ele foi o grande responsável, porque a gente iniciou, e aí o Mério também é o nosso querido jornalista Adão Oliveira, na época, né? Ele, de pronto, quando viu a proposta que a gente trouxe junto com o Francisco Meixe, desembargador, Paulo Valério, o nosso, o Conte, e mais o Bonato, ele, a gente criou só o programa voltado ao consumidor. E aí o Machado Filho, pela essa sabedoria e essa trajetória brilhante, ele incluiu as outras áreas de direito. Nós passamos a fazer todos os dias, né? É, exatamente, e é um programa que não pode sair, ele é de utilidade pública, ele esclarece, e não só no programa, mas também a gente trabalha pós-programa, porque a gente faz as mediações, e o interessante, na área do consumidor, a gente não cobra absolutamente nada. É verdade. E amanhã é dia internacional do consumidor. Eu queria, eu acho que é importante comemorar, porque nós vamos, como é que surgiu o Dia Mundial do Consumidor? Foi por um pronunciamento, um discurso do, na época, senador, o presidente, João Kennedy, né? Que estabeleceu que o consumidor deveria ter, pelo menos, alguns direitos explícitos, quanto à segurança, quanto à informação, quanto ao direito de ser ouvido, quando envolve a relação de consumo. Aí começa, nos Estados Unidos, essa preocupação, e espalha-se pelo mundo, e em primeira comemoração aconteceu, como o Dia Mundial do Consumidor, em 15 de março de 1983, ou seja, 21 anos atrás. Mas aí surgem vários, né, regramentos legais, né? E aí, o Brasil, no caso, aqui no caso, nós criamos um código em 11 de novembro de 90, ou seja, esse ano vai comemorar 28 anos, sendo um dos melhores, um dos melhores. Agora, o que a gente pode dizer ao longo, né, maioridade, acima de 25 anos, vai fazer 28, o que o consumidor ganhou, o que o fornecedor ganhou e o que nós temos que propor e acrescentar. Primeiro, eu acho que teve um crescimento muito grande, aí o mérito, principalmente dos PROCON, mas principalmente da imprensa, é no sentido de respeito, tratamento digno, transparência, gostar de consumidor, né? E o consumidor, e aí criaram as empresas, criaram o saque, tivemos, criaram, por exemplo, o atendimento direto, é claro, criou-se o recall, né, coisas que até então não, né, aparecia um produto no mercado, tinha um defeito, inclusive colocando o risco... As áreas que encobrassem, né? É, e nada se fazia. Então, hoje a indústria, ela não só reconhece, como ela solicita ao consumidor, sem custo nenhum, de superar qualquer vício ou defeito no produto. Que bom. Agora, o que o fornecedor tem que fazer? Tratar melhor o consumidor, preparar melhor os seus prepostos, ou seja, quem atende o consumidor, dar autonomia para os vendedores que atendem o consumidor, não só para vender, eles são VIP na hora de vender, mas tem que ser VIP na hora de superar conflitos pós-venda. E aí, aproveitando, já que tem um consumidor nos assistindo lá em Canoas, o Juliano, a Fábio e o Leonardo, né, mandar um abraço especial e a dona Creuza, que está nos prestigiando aqui, também um abraço especial. A dona Creuza veio cuidar de perto aqui, ela ficou aqui no dia do interesse da mulher, teve muita homenagem aqui, que ela não ficou sabendo bem para quem era, não, isso é brincadeira. A doutora Creuza sabe que eu não, que é brincadeira, que o doutor Santini é um homem seríssimo. Doutor Santini. Vamos lá. Vamos lá, então, para as perguntas, que são muitas e nós temos que fazê-las e apresentá-las aqui. Isso aí. Nós somos consumidores, somos responsáveis também por fazer as perguntas aqui, então daqui a pouco vão se queixar de nós lá no PROCON. O Valdino mora na cidade de Alvorada e ele tem uma linha telefônica antiga, pela qual paga uma taxa básica baixa para manter a linha. Agora, eu gostaria de adicionar a internet. O valor da internet para 15 megas é R$ 69,00, então o valor total que pagaria mantendo a taxa básica de telefone seria de menos de R$ 100,00. Mas a operadora quer cobrar R$ 121,90 para os dois serviços, fazendo uma venda casada que tem valor superior ao que seria cobrada por cada serviço. E ele quer saber, doutor Santini, se eles podem fazer isso. Não. O Valdir conhece bem seus direitos. É venda casada, quer dizer, querem agrupar um serviço que ele já tem, ele quer adquirir um novo serviço, ele sabe o valor unitário desse novo serviço, não tem que agregar valor, que não esclarece o porquê. E ele cita a operadora. Valdir, eu vou ser bem pontual. Anota nosso e-mail. a a santini.terra.com.br. Bota assunto, o nome da operadora. Bota teu nome, CPF e esse relato. Eu faço a mediação e superamos isso rapidamente. Mas não pode. Ele pode também denunciar na Anatel, mas eu digo que o meu caminho é mais rápido. É mais rápido. Liga lá para o doutor Santini que ligeirinho vai estar resolvido. É, ele manda por e-mail que é mais fácil, que ele não gasta nada. É isso. O João mora na cidade de Sapucaia do Sul. Um abraço para o Raul, para a Tânia e para as filharadas todas, netos lá do Raul, que são meus vizinhos lá da praia. Que bom. São lá de Sapucaia do Sul. A vizinha tem o marido e o sogro enterrados em um único terreno. Agora a prefeitura mandou dois carnês para pagar. Ele quer saber se é correto cobrar dois. Entende que como é só um terreno, teria que pagar um carnê só. E daí, doutor Santini? Não, o João aí de Sapucaia, ele está correto. É um IPTU, é em cima de um imóvel, é o terreno. Então, não é em cima de pessoas. Claro. Não, então, tranquilo. Faça o seguinte, João. Faça uma solicitação e uma reclamação fundamentada com o protocolo lá da prefeitura de Sapucaia, que atende muito bem. Eu tenho alguma relação lá com a prefeitura. Faça um protocolo e solicita o esclarecimento e a solução. Aí, não tendo solução, que eu acho que vai ter, é tranquilo. Acho que foi erro na impressão do boleto e do... E aí, se não tiver, ele pode levar essa situação para o juizado especial. É, senão se cobram dois carnês. Tem duas pessoas se apontadas ali e quando tiverem dez vão cobrar dez carnês. Claro, não pode. Isso não existe base legal. A dona Cida mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que adora o programa e relata o seguinte. Fui pagar a conta do telefone fixo, vencimento em março de 2018, e para minha surpresa, a operadora, ela põe aqui qual é a operadora, estava cobrando o mês de fevereiro de 2018, pago no dia 4 de fevereiro. Comprovante está com ela. Depois de duas horas de tentativa, consegui falar com uma atendente que confirmou que não havia nenhuma conta em aberto e que o erro seria deles. Porém, como o gado escaldado tem medo de água fria, diz aqui a dona Cida, não confio nas boas intenções da empresa, visto o conta vencer em dez de três. Quais providências posso tomar caso os mesmos não retifiquem a conta ou tomem providências? É, é, primeira, dona Cida, essa operadora é a mesma do Valdir, eu li a pergunta antes, e aí é o seguinte, qual é, deve ter havido um engano, ela foi pagar março e a atendente informou que o carnê tinha que ser do mês anterior, a qual estava pago. Então, guarda os dois carnês. Ela não confia, ela diz que não confia porque o sistema de controle dessa operadora não é muito confiável mesmo. E ela aponta um negócio que, aliás, uma situação que é recorrente. Esse 0800 ou call center deles é uma dificuldade, a gente fica com o protocolo, não resolve, a gente tem quatro, cinco, seis protocolos. Dona Cida, anota esse e-mail e relata isso aí, manda o seu nome e CPF, naquele aasantini.com.br. Eu vou fazer o encaminhamento e superamos. Mas ela não pode dormir tranquila, porque ela tem o comprovante de dois meses. E o sistema, segundo a atendente, não acusa débito em aberto. Doutor Santini referiu aqui que ele leu a pergunta e eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, um pouco antes do começo do programa, a gente tem aqui as perguntas que chegaram antes, que são perguntas que ficaram na semana passada. Então, a gente discute sobre elas. Vocês vão ver logo que tem perguntas grandes aqui que a gente reduz. E o doutor Santini já está sabendo quais são os assuntos que a gente está tratando. Está bem? A dona Andréia mora aqui em Porto Alegre. Ela fez um plano de 10 megas, fidelidade, 12 meses, em 8 de fevereiro. Mas a operadora não dá o benefício vendido. A internet fica muito lenta, com restrição para assistir vídeos. Fiz várias reclamações, mas estou ainda com limitação de internet. Posso cancelar sem pagar a multa? Porque eles falaram que tem que pagar 600 reais de multa. Dona Andréia de Porto Alegre, ela fez um plano de fidelidade e quando o serviço atende todos os quesitos dessa relação de consumo e do contrato, a gente tem que manter. Porque saindo, a gente tem que pagar a multa proporcional, não é integral. Digamos que eu ia 12 meses, eu usei 6, eu vou pagar 6 dozeavos da multa. Mas no caso da Andréia, ela acusa que o serviço está inadequado. Bom, e a internet muito lenta, etc. Bom, quem pode verificar? Ela poderia fazer uma denúncia na Anatel, na Anatel, para verificar se os 10 megas estão dentro do que eles ofertaram e fizeram publicidade. Em tese, a Anatel estabelece que no mínimo tem que atingir 80, 85% da capacidade divulgada. Então, teria que ter no mínimo 8, aí 8,5. E ela pode, sim, se comprovar que tem serviço inadequado, ela pode denunciar e não paga. Se a operadora quiser cobrar, ela denuncia no PROCON e se o PROCON não superar o problema, ela ainda tem o juizado especial. Mas a gente pode romper um contrato de fidelidade quando a outra parte que está oferecendo serviço ou produto não atendeu qualquer um dos quesitos do contrato. Se ela está pagando por 10 megas e está recebendo 4, 5, daí também não pode. E com qualidade baixa. Com qualidade baixa. O Walter, que mora na cidade de Gravataí, ele gostaria de saber se o banco, e ele diz aqui qual é o banco, pode me cobrar tantos juros. Até porque eu queria ativar a minha conta corrente e estão cobrando muitos juros. Não tem como eu pagar. Eles querem uma boa, uma entrada para ativar a conta. E eu preciso da conta para receber. É, o que o Walter de Gravataí está apontando, ele relatando, é que há uma desconfiança e talvez uma situação pontual de cobrança de juros e taxas abusivas, que é comum. Apesar que o juro vem caindo ao longo do tempo, ele tem duas situações. Ele pode negociar diretamente com o gerente, que normalmente não chega ao gerente, esse é uma dificuldade que o consumidor tem. Então, ele fica no atendente ali. Ele pode denunciar no Banco Central, mas a melhor coisa, Walter de Gravataí, tu vai no fórum, no fórum de Gravataí, e solicita lá o atendimento de juizado especial e faz uma denúncia contra o banco. Faz uma denúncia contra o banco que estão cobrando juros e taxas abusivas e que tu quer renegociar. Que aí, com a mediação do Poder Judiciário, é a melhor solução que tem para o Walter de Gravataí. Não paga nada, porque deve ser um valor abaixo de 10 salários mínimos, aliás, 20 salários mínimos, que seria 20 mil e poucos. Então, ele vai lá, relata o fato, faz o pedido e vai ter uma audiência de conciliação. Não tendo solução na primeira audiência, o próprio juiz togado, o juiz titular, decide. E aí, se tem juros e taxas abusivas, ele reenquadra e determina. E o banco tem que cumprir. Aqui está um dos casos daqueles que eu falei, da pergunta longa, que o doutor Santini já leu, mas que a gente vai rapidamente aqui. É a história da dona Giane, aqui de Porto Alegre, que ela comprou um secador de cabelo com escova de cabelo e apresentou problemas, o secador. Ela levou, trocou, ela foi na loja, mandaram para assistência técnica, o secador voltou ruim de novo, deram o outro da mesma marca. Deram o outro da mesma marca. E apresentou os mesmos defeitos. Ela pediu o dinheiro de volta e o vendedor disse que não. Hoje liguei para a loja, falei com o gerente, ele disse que não devolve dinheiro. E isso é só para produto comprar pela internet. Daí ela foi no Procon e também estava lotado. Doutor Santini, o senhor leu a pergunta aqui? Já sei. Vamos ver. Que bom que a Giane é recorrente, porque ela já encaminhou essa pergunta, ela fez corretamente. Quando o produto ou serviço apresentar, no caso do produto vício ou defeito, e aí o fornecedor, e essa loja aí é uma loja que atende bem, eu sou cliente, mandou para assistência técnica, arrumaram e o problema continuou. Aí o que o fornecedor fez? A loja fez, trocou o produto, deu da mesma marca. A Giane perdeu a confiança na marca, ela tem todo o direito. E aí apresentou, repetiu o defeito no novo produto. E aí, em tese, em tese, primeira recomendação, porque ele não veio com defeito na hora da compra, ele apresentou o defeito e pôs no uso. Então tem que levar para assistência técnica. Leva, tem que aguardar 30 dias, pode ser uma, duas ou três vezes. Fechou 30 dias, e ela está dentro da garantia, ela, a Giane, pode escolher três alternativas. Não quero mais o produto, quero o dinheiro de volta, quero o crédito para comprar outro produto, ou quero um abatimento que ela não vai querer. Mas, antes disso, a Giane pode ligar para a fábrica, porque ela está fazendo um grande favor para a fábrica, porque é a segunda vez. Agora, leva para assistência, provavelmente vai apresentar defeito na volta, vai marcando, faz o pedido formal de encaminhamento, e vai guardando. Fechou 30 dias, vai na loja, se ele não devolveu o dinheiro atualizado, denuncia a loja, inclusive o fabricante, ela pode incluir os dois. Mas, se ela ligar para o fabricante, eu tenho certeza que o fabricante vai interferir na loja. Doutor Santino, sabe que eu ouvi uma conversa aí de gente me dizendo que que assistência técnica, que às vezes entrega quando tem 20 dias, 25, ela entrega de qualquer jeito para, porque já correu o prazo. Isso, também tem isso. Se der um problema, ela volta lá. Ela volta. Em cinco dias, tem que resolver, não é? E todo o serviço feito por uma assistência técnica, ou troca de uma peça, pelo menos tem que ter 90 dias de garantia. Ah, pois é. Que é a garantia legal. A próxima pergunta vem de São Sebastião do CAI. A pergunta é do Marcelo. Comprei um celular que deu problema com o mês de uso. Foi para garantia 32 dias depois. Voltou com o mesmo problema. Na loja me informaram que quando a assistência vê que vai esperar no prazo, olha aqui. Eles mandam com o mesmo problema. Qual é o meu direito? Total. Olha a situação do Marcelo, é idêntica da Jane. Só que do Marcelo, ele já está com o direito conquistado. Ele mandou o celular para a assistência técnica, demoraram, ele tem isso registrado, ele fez uma ordem de serviço e passou os 30 dias. Devolveram em 32. Ele chega na loja, agora diz, olha aqui, está aqui, não cumpriram os 30 dias, eu levei, eu tenho três alternativas. Ele vai escolher uma das três, provavelmente ele vai escolher a devolução do dinheiro atualizado, ou usa o crédito. Se ele não quiser, São Sebastião do CAI, acho que não sei se tem PROCON. Também não sei. Mas aí ele pode ser no PROCON, aí é melhor, se não quiser, usa essa palavra com o fornecedor, o senhor não quer me devolver o dinheiro, vou entrar com uma ação no Poder Judiciário. Bom, Marcelo, tenho certeza que o cara resolve na hora. Aliás, foi bom ter falado isso. Não adianta assistência técnica resolver em 20 dias, se não resolver em 20 dias e devolver o produto, porque os 30 dias continuam correndo. É, é, exato. Não tem como... Não tem. Ah, não, eles estão pensando que vai ter mais 30 dias, depois mais 30, mais 30, daí eu passar a vida inteira. É, digamos que essa assistência técnica tivesse devolvido ao Marcelo em 20 dias. Bom, aí o Marcelo não pode exigir a devolução do dinheiro que ele deu. Mas aí apresentou um defeito dentro dos próximos 90 dias, em cima daquilo que foi consertado, ou outro, ele conta, deu mais 12. Bom, aí o Marcelo soma, 20 mais 12. É, gente. E por isso que existe o nosso Código de Defesa do Consumidor. Que é um dos melhores do mundo. Que é um dos melhores do mundo e que nós estamos comemorando amanhã. Não o aniversário do Código, mas o aniversário do consumidor. É. Amanhã é o dia do consumidor. Não significa que as pessoas vão sair para aí gastando. Aliás, tem várias ofertas em função do mês do consumidor, que é o dia mundial, dia 15 de março. Várias ofertas de lojas, fazendo, inclusive, com desconto especial ao seu principal aliado, que é o cliente. É. Algumas, né, doutor Santinho? Tem umas que também não são muito aliadas. O Joel mora aqui em Porto Alegre. Ele tem um telefone fixo, mas nos últimos dois meses o telefone ficou mudo por seis ou sete dias. A operadora não se dispõe a verificar o problema. E ele quer saber o que ele deve fazer, doutor Santinho. É, o Joel tem... Primeira coisa, Joel, se ficou sem o serviço seis ou sete dias, o fornecedor tem que fazer um abatimento proporcional do valor que ele paga. Tem que descontar esses dias. É, tu paga 30, 30 avos para ter um serviço 30 dias. Faltou seis ou sete dias, tem que fazer um abatimento no valor fixo. E o Joel está com dificuldade de fazer contato e eles não atendem. Então, Joel, manda para mim aasantini.com.br. Dá o nome da operadora, que a gente manda para eles e pede uma atenção especial. Dá o nome completo, o endereço e o número do telefone e o CPF. A caixa de correspondência do doutor Santinho vai ficar lotada. Não, não, mas eu faço com muito carinho. É uma boa causa. É, é uma boa causa. O telespectador anônimo disse que é cadeirante e existe um restaurante na cidade dele, e ele botou o nome da cidade aqui, eu não vou dizer, mas é uma bela cidade, diga-se de passagem, que ele não pode frequentar. Acontece que o mesmo tem uma escada de oito degraus na entrada, o que impede o acesso de clientes que têm o mesmo problema que eu. Eles não são obrigados a construir um acesso para deficientes físicos? Tem lei, claro. Eu sei, a cidade é uma cidade muito querida. Ele pode representar isso na Câmara de Vereadores, que alguém pega essa causa, porque é uma causa de interesse coletivo. E a Prefeitura tem uma lei de acessibilidade. O imóvel não está adequado, ele vai ter que adequar. Ah, o proprietário vai dizer, ah, mas eu fiz o imóvel dentro das normas legais da época. Não exigia, mas hoje exige. Então, e ele precisa de cliente. Então, é bom senso. Mas esse consumidor anônimo, ele deve procurar um representante do Poder Legislativo, que aí pega, se precisa de uma lei específica municipal, porque tem a lei federal e a estadual, mas tem solução. E a Prefeitura tem a obrigação de fiscalizar e adaptar. E quem sabe o nosso telespectador também dá uma conversada com o gerente lá. Também, também o proprietário. É, de repente eles se entendem. Doutor Santinho, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor aqui. Sou que o senhor tem um compromisso social hoje à noite. Por isso, eu trouxe a doutora Creuza aqui juntos, para saírem juntos daqui. Só não bebo muito, porque depois pode pegar a balada segura. Não, e é importante dizer o seguinte, hoje até eu acho que é importante, porque é um segmento que reconhece muito o consumidor e trabalha, inclusive, a prova do consumidor. É a Federação do CDL, do Rio Grande do Sul. Vitor Koch está sendo reembolsado com mais um mandato. E ele luta, inclusive, uma situação que é importante, para que o consumidor gaste exatamente dentro da sua capacidade financeira. E eles têm um programa que, junto aos lojistas, quando o consumidor está super endividado, eles chamam e fazem um ajuste final e uma capacidade, uma prestação que cabe no bolso de cada um. E aí, educa para que o consumidor não gaste mais do que deveria gastar. Está certo. Muito obrigado, doutor Santini. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã eu estarei de volta às seis e meia. Vou falar de direito de família. E comigo estará aqui a doutora Solange Guinteiro. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. A todos vocês, muito obrigado. E aí Obrigado.